Não tenho medo da noite e nem da mão do inimigo, pois sei que esta grande santa vai estar sempre comigo. Então me sinto guardado e amparado nesta vida, por isso eu venho, para lutarem por nós nas regiões celestiais. Não permita que eu mal vença esta guerra. Clamamos a Ti, a misericórdia.